Fala aí, Manolada do YouTube Beleza! Olá, sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez. Pessoal, o seguinte, assunto de hoje, jogos raros, certo? Jogos de Playstation 2. Pessoal, eu tenho um jogo aqui muito da hora, o jogo acho que vocês já conhecem aí dos fliperamas, é o jogo Golden Knights, certo? Mas ele é um pouquinho diferente lá do jogo do fliperama, certo? Mas ele é bem legal do mesmo jeito, certinho? Então, esse jogo é um jogo japonês feito por fãs, olha só pessoal. Seguinte, é... como é que é aqui? Ae pessoal, Golden Knights versão Playstation 2, certo? Jogo muito bonito, muito bem feito, um som de primeira. Para relembrar aqui os velhos e os bons tempos do Playstation 2. Um excelente console que eu tenho e eu jogo até hoje. Vou apertar o Start aqui. E aí eu tenho a opção de Arcade, certo pessoal? Vou jogar aqui Arcade. Eu posso jogar com esse rapaz aí, certo? Posso jogar com essa menininha aqui. E posso jogar com um tiozinho ali, certo? Para quem conhece o jogo Golden Knights, sabe que esses três andam aí nas terras medievais fazendo as missões, certo pessoal? Bom, eu vou pegar esse velhinho aqui, certo? Porque quando a gente fala em Golden Knights a gente lembra desse carinha aí, certo? Mas tem essa menininha aqui da hora e tem o rapazinho da hora ali, beleza? Eu vou jogar então com esse cara aí, certo? Vamos lá. Olha lá, tá lá o menininho, certo? Aí ó, certo? Aqui ó, tam. Aí o seguinte ó. Ó, vocês percebem aí que o cenário já é mais elaborado, bacaninha. Usando a engine gráfica do Playstation 2. O pessoal que fez isso caprichou nas ideias aí. E lembrando, certo pessoal? É Playstation 2. Vamos lá. Vixe, vai começar a treta. Caraca, velho. O cara já veio de voador em mim, ó. Ah, sai daí, velho. Nossa, você viu aí? O cara veio na bicuda, cara. Pô. Olha lá, cara. Pô, batei em idoso não, velho. Toma, então tua cara. Nossa, o cara tá nervoso, hein? O cara tá nervoso, mas o velhinho não deixa se abalar, hein, gente? Ó que legal o jogo, pessoal. Gráfico bonito pra Playstation 2, certo? O cenário é elaborado e olha a música. A música é foda. Ah, não. O quê? Ah, peraí, peraí, peraí que eu vou bater nessa periguete aqui. Ah, peraí. Peraí, é periguete. Nessa periguete. Nossa, cara. Os caras tão nervosos aqui, gente. Nossa, cara. Que isso. Também sei pular, também sei pular. Pronto, pronto. Vamos lá, porque eu tô perdendo a minha vida aqui, hein, gente? Ó, aqui, ó. Aquilo ali, ó, é vida, ó. Certo? Pronto, pronto, pronto. Cara, essa mulherzinha aqui, ela bate forte, velho. Eu tenho que tomar cuidado com ela. Pronto, tem que pegar aqui meu alimento, certo? Já tô no level 3, beleza, pessoal? Dá uma olhada aí. Nossa. Vixe. Ai, cara. Aqui tá difícil, hein? Nossa, cara, e agora? Pô, bem na hora que eu ia pegar o bichinho lá, ó. Também toma uma machadada, toma uma machadada. Nossa, cara, idade média complicada aí. Não tinha negociação, hein? Hoje ainda dá pra trocar uma ideia e tal, mas naquele tempo lá, era aí do mais forte. A espada mais forjada. E agora, e agora? Deixa eu ver se eu tenho magia aqui. Toma, toma, toma. Ah, não. Perdi, velho. Como, velho. Game over. Pessoal, é o seguinte, então. Joguei com o velhinho ali, só pra relembrar, mas eu vou pegar outro cara aqui, ó. Porque... Ai, cara. No fliperamo o velhinho era mais forte, hein? Tô falando. Então, deixa eu me vingar agora, né? Vou pegar a menininha aqui, vamos ver como é que ela tá aqui nesse jogo. Se ela tá boa de borrada aí, certo? Vamos ver o que que acontece aqui. Ah, ela é mais rápida que o velhinho lá, ó. Então, vamos jogar com ela, então. Vem, vem, vem. Vem, cadê os caras? Cadê os caras? Olha, rapaz, é a espadada da mulher. Certo, certo. Nossa. Nossa. Olha o som, pessoal. O som do jogo. É muito bom. O que é isso? Levanta, mulher. Vai trabalhar, ó. Presta atenção aí. Pronto, Manolada. Pronto. Aqui, ó. Ai, cara. Agora é esse bicho aí, ó. Nossa. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Que bicho que é esse, hein, gente? Nossa. Que bicho estranho. Mas tudo bem. Credo. Não deu nem pra eu brincar de cavalinho. Será que aquele ali é o Yoshi primitivo? Ah lá, joguei mulher, joguei mulher, joguei mulher. Certo, certo. Vamos ver se ela tem magia. Atenção, pessoal. Vem, vem. Pô, bem na hora que ia fazer a magia dela. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa, deixa eu terminar aqui. Beleza. Certo. Agora vamos jogar sério que eu vou com aquele rapazinho lá. Agora eu vou jogar com ele, hein, pessoal. Presta atenção aí. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Que isso? Rapaz, faz tempo que eu não jogo esse jogo no Play 2, que eu era muito bom nesse jogo. Agora eu não tô bom. Pera aí, pera aí. Creda, a mulher chega de voadora na gente, cara. Toma, toma sua pereguete, sua pereguete. Beleza, beleza. Certo, certo. Nossa. Que isso? Que isso? Olha a mulher ali, cara. Toma, toma sua pereguete, sua pereguete. Beleza. Atenção, mano, lá. Agora aqui é a treta, hein. A treta. Ai, cara, sempre nesse bicho aí, ó. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ah, já perdi o bichinho lá. Já perdi o meu Yoshi. Vou usar a magia dele agora aqui, quer ver, ó. Vou chamar o pessoal aqui, ó. Olha, olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Haha. Certo, 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 mano, lá, olha lá, olha lá, ó. Ah, é, peraí, peraí. Aí, mano, lá, dá aí, olha que legal esse jogo, hein, gente. Playstation 2. Hoje, em tempos de Playstation 4, eu me divirto muito no Playstation 2, pessoal. É muito bom esse videogame. Tem cada joguinho da hora que não tem no PS4, certo? E é isso que faz a graça do console. Então, com vocês aqui, o adiúcio do canal Manolo Games. Trazendo os jogos que... São uma verdadeira nostalgia, né? E são jogos muito bons. Diga-se de passagem. Olha o cara ali me batendo. Não vai ficar assim, não, vai ficar assim, não, vai ficar assim, não. Certo, pessoal, certo. Vixe, olha a treta aí. Haha. Vem aqui que eu tô a cavalo agora, tô a cavalo. Olha meu cavalo. Meu cavalo é estiloso. Ih, já perdi meu cavalo. Só foi ao falar. Nó, véi. Magia, magia. Hum, pera lá, pera lá. Hum, pera lá. Hum, pera lá, pera lá. Rapaz, rapaz, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Tchau. 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 toma pereguete toma bicho cara já me viu no bico da pera lá pera lá vai ficar assim não assim não ae manolada primeiro estágio já passei aqui certo agora passa o pano a lá menininha rapaz estão dormindo certo dá uma olhada aí gente aí aquele duende lá o que acontece ele vem ali de boas e ele me rouba o meu frasco de magia oi só pessoal pode uma coisa 10 bom aqui é o estágio 2 certo pessoal só vou mostrar pra vocês aí eu vou encerrar que é pra dar o tempo do vídeo aí ó certo mas olha que legal o cenário vixi agora tá mais complicado aqui em olá pessoal olha que lindo o cenário certo em se tratando de playstation 2 pra época dele certo era muito legal esses gráficos aí a gente ficava horas olhando para esses gráficos bonitão toma joguei a pereguete longe cadê que eu vou chegar na cidade aqui ó ai cara para que isso aí velho toma então nossa peguei magia aqui certo a lá pessoal que da hora o cenário ó no véi no vixe que isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha que da hora velho nossa gente vocês não tem noção de como é legal você jogar esses jogos clássicos e aí o playstation 2 depois de anos assim que isso não tô gostando disso não toma vai embora vai nadar vai nadar vai nadar ae pessoal e agora em pulo ou não pulo ai eu pulo porque eu sou foda agora vou lutar na água agora vou lutar na água magia magia opa 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 nossa começou a ficar tenso agora em nossa cara olha lá velho putz a mulher me matou cara perdi por mulher pode uma coisa dessa uma pereguete uma pereguete pessoal então vocês viram aí o golden eggs uma versão aí feita por fãs do playstation 2 certo é então eu mostrei pra vocês aqui um jogo aí bem legal bem gostoso de jogar se divertir com os amigos aí bacaninha o nome dele é golden eggs para playstation 2 pessoal por enquanto é só fique com deus um abraço é nóis manolada uuuhuuu e aí Legenda Adriana Zanotto